Olá sociedade de consumo pop, estamos de volta, esse é o Keeping Up with the Peixotes, o daily vlog do 4 coisas, onde todos os dias estamos aqui conversando sobre notícias, novidades, rumores, fofocas e confusões da cultura pop sempre de olho no que é importante pra você saber sou o Pablo Peixote, youtuber que mais trabalha no Brasil e mais uma vez te convidando a ser membro desse canal os membros desse canal estão correndo a esse cavaleiro de ouro aqui que eu estou sorteando pra vocês original, lacrado e raro que vai pra sua casa se você for membro as regras estão aqui embaixo, clique no seja membro seja membro agora e concorra boa sorte vamos falar de Ron DeSantis que é o governador da Flórida e na Flórida também está, mais precisamente em Orlando o parque da Disney o Ron DeSantis ele propôs uma lei lá na Flórida para proibir as escolas para discutir identidade de gênero para discutir orientação sexual nas escolas uma lei complexa uma lei polêmica que ficou conhecida como don't say gay não diga gay nas escolas rolou uma polêmica rolou uma polêmica rolou uma controvérsia muita gente protestando pelo sim na lei pelo não na lei e a Disney entrou na batalha e a Disney ficou contra a lei principalmente através da Vitória Alonso que já foi demitida da Disney e que foi muito vocal contra essa lei Vitória Alonso que é uma mulher da comunidade LGBTQIA+, e latina outro que também se posicionou contra a lei foi o Bob Chapek que também foi demitido mas que ajudou a potencializar essa polêmica que gerou protestos gerou várias manifestações contra e a favor no parque na porta da Disney e ajudou a polarizar ainda mais o cenário nos Estados Unidos durante toda essa polêmica o governador da Flórida quis dar o troco na Disney ah é? vocês estão contra mim? então eu vou pegar vocês por quê? lá atrás quando o Walt Disney o fundador o criador da Walt Disney Company quando ele escolheu a Flórida pra fazer o seu parque temático a Disney World ele escolheu uma região chamada Reedy Creek e o Walt Disney como uma condição dele colocar o parque dele dentro da Flórida o que levaria pra Flórida investimentos imensos em impostos a condição dele foi a seguinte olha eu quero que você feche o terreno e me dê controle total desse terreno eu quero ter autonomia total sobre Reedy Creek ninguém do estado vai mandar na minha corporação maligna capitalista ninguém vai vir com lei vai vir com não faça isso não faça aquilo não eu vou mandar em tudo é praticamente um Vaticano do Mickey é praticamente um estado independente dentro da Flórida justamente pro parque poder trabalhar livremente sem ter que responder muito pra estado pro governo não simplesmente entregar todo o poder uma área uma secessão do estado da Flórida para um empresário criou alguns artifícios pra se defender o estado da Flórida ele indica todos os cinco integrantes do conselho que gerencia Reedy Creek são cinco conselheiros todos eles indicados pelo estado da Flórida o que que acontece então o Ron DeSantis querendo dar o troco na Disney por esse posicionamento contra a lei que ele estava querendo implementar virou e falou assim ah é vou trocar os cinco conselheiros vou botar cinco pau-mandado meu que vão transformar a vida da Disney no inferno na terra dentro da da Flórida acabou a brincadeira acabou a casa do Mickey quem manda nessa porra sou eu e indicou cinco conselheiros da total confiança dele pra ficar lá só que ninguém brinca com o Mickey ninguém brinca com o Mickey o Mickey virou e falou assim ah quer me ferrar você ferrou com o melhor antes do quinteto do conselho que estava lá sair eles aprovaram uma resolução e essa resolução aprovada pelos cinco conselheiros anteriores dizia que a Disney tem total e completa autoridade hegemonia sobre aquela área de Ridley Creek ou seja o conselho entregou todo o poder a Disney o conselho se destituiu do próprio poder e essa decisão tem vigor imediato e vale até aqui vai a parte mais cômica da história vale até 21 anos após a morte do último descendente vivo do rei Charles não o rei Charles o rei Charles Carlos da Inglaterra 21 anos depois da morte do último descendente onde eles tiraram o rei Carlos não sei foi uma piada porque a mãe dele viveu quase até os 100 anos daí o último descendente do rei da Inglaterra quando ele morrer 21 anos depois o poder volta para o governo da Flórida e vai levar um tempo porque o último descendente vivo do rei da Inglaterra tem alguns meses de vida então foi um checkmate da Disney eu não sei se esse novo conselho indicado pelo descendente pode anular essa decisão provavelmente não senão ela não teria essa tomada eles iam falar assim o cara vai chegar aqui e vai anular eu acho que ela não pode ser anulada ou seja o governador da Flórida indicou cinco representantes que não vão ter poder nenhum dentro da administração da Disney demais porque o conselho transferiu o poder para a própria empresa então não se meta com a Disney não se meta com uma corporação maligna como a casa do Mickey que você vai tomar bonito como o Ron DeSantis tomou foi humilhado está sendo execrado está sendo ridicularizado na imprensa porque tomou uma rasteira do rato mais famoso do mundo não mexa com o rato não mexa com o rato e agora ele vai simplesmente ter um um conselho fantoche que não vai ter nenhum efeito sobre a Disney e a Disney vai continuar reinando dentro do seu principado dentro da Flórida dentro dos Estados Unidos fazendo o que bem entender do seu parque temático incrível história incrível e absurda mas é mais um capítulo nessa doideira que é o mundo dos negócios do entretenimento e é isso aí que a gente queria conversar muito obrigado por assistir esse vídeo daqui a pouco eu estou de volta com mais assunto da cultura pop e já estou aparecendo na tela opções para você clicar e ficar mais um pouquinho comigo até mais até breve até já tchau